Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Olha, eu estou esperando a sua participação, quero trazer também mais um assunto que daqui a pouquinho nós vamos trazer em detalhes. A reportagem não está pronta ainda, né Vinícius? Daqui a pouquinho nós vamos trazer. Tem o trecho daquele camarada, o cara matou a mulher, ligou para o corpo de bombeiros, confessou que matou a mulher e pediu socorro para nada, porque a mulher já estava morta. Ele mesmo diz para o policial militar que atende lá, ó, matei minha mulher e a mulher... é isso que tem, não é isso? É impressionante esse negócio aí. Aliás, é uma chamada inusitada no corpo de bombeiros, na polícia militar. Quem comete crime geralmente não liga para dizer, ó, matei alguém, roubei alguém. O cara estava completamente transtornado, esse crime foi registrado aqui em Campinas. Dá para chamar o trecho aí? Deixa eu ouvir o que diz o camarada, ligou no 193 do corpo de bombeiros e é o seguinte, ó, acabei de matar minha mulher, Deus do céu, faça-me o favor, deixa eu ouvir o olho na notícia. Oi, amigo, eu acabei de matar minha esposa, velho. Ah, não, eu não estava aguentando mais, velho. Não estava aguentando mais. Qual que é o seu nome? Rodrigo. Quem está chorando aí? Meu filho. Eu estava louco. Eu estava louco, não estava aguentando mais, daqui a pouquinho nós vamos trazer os detalhes, é impressionante, hein? A frieza desse homem que acabaram de matar a mulher, né, na frente do filho, na frente do filho, que mundo é esse, hein? Que mundo é esse? Aliás, o que está faltando de carinho, está faltando de respeito dentro das famílias é um negócio impressionante. As pessoas acham que o relacionamento entre homem e mulher é a mesma coisa de manter um contato com alguém no boteco, hein? E não é assim, está faltando compreensão, está faltando doação nesses relacionamentos. Sei que em caso de marido e mulher a gente não mete a colher, diz o ditado, mas no mínimo respeito na hora da convivência é preciso ter, né? Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes pra você. Olha, a polícia militar prende um homem que usava uma casa alugada no Jardim Tamoio pra distribuição de drogas. O local movimentava cerca de 5 mil reais por dia, é a central do tráfico. Quem tem mais detalhes é o Leandro Maia, deixa eu ver, olho na notícia. O caderno de anotações registrava a movimentação de entrada e saída do entorpecente que era preparado para venda. O depósito de embalagem e distribuição da droga funcionava em uma casa alugada no Jardim Tamoio. O responsável, David Menezes, de 33 anos. A polícia chegou até o traficante depois de uma denúncia anônima feita pelo 190. Em abordagem é um veículo de cor azul. Dado o momento da abordagem, caiu uma denúncia no copom Vio 90, que aquele indivíduo abordado em tela ali seria um indivíduo envolvido com o tráfico. E foi fornecido na denúncia características da vestimenta dele, bem como nos fornecido dois endereços onde seria depósito de drogas. No local, a polícia militar encontrou 360 pedras de crack, 100 pinos de cocaína, pasta base, maconha, balança de precisão, além de substância química para o preparo da droga avaliada em mais de 4 mil reais. A PM também apreendeu mil reais em dinheiro. De acordo com a polícia, o depósito comandado por David movimentava 5 mil reais por dia para o tráfico de drogas. Vinha um indivíduo e trazia a droga a granel, tanto o crack, cocaína e maconha, e o David, que é o rapaz que está preso, era encarregado de fragmentar a droga em porções, e aqui nesse imóvel seria o centro de distribuição, dado o balanço que a gente tem no caderno apreendido. Então vinha aí os dois, três indivíduos, pegava os kits de drogas e saía os pontos de venda. A irmã do suspeito afirmou que nunca desconfiou do envolvimento de David com o tráfico de drogas. Não, só tinha desconfiança, só, mas eu não sabia, não. Ô, tira essa taja daí, não bota mais essa taja não, sabe por quê? Dá a impressão de que é dinheiro fácil, né? O cara até fatura 5 mil reais por dia, você pega na semana, se o cara trabalhar só de segunda a sexta, são 25 mil reais por semana. Sem paus, meu, no fim do mês. Só que, né, ele ilude isso, crianças, né, com isso ele ilude as crianças, os adolescentes que estão em comunidades, né, onde falta de tudo, né, falta de tudo. E aí o menino na inocência de imaginar que vai ganhar dinheiro fácil, deixa se envolver com o tráfico de drogas. E presta atenção pra você ver, traficante gosta de pegar criancinha, traficante gosta de pegar adolescente, porque o adolescente não vai preso, né, a impunidade come solta quando o assunto é adolescente. Nesse país não tem punição pra adolescente. Aliás, não pode nem prender, tem que aprender. E agora o tal do STJ ainda não deixa levar pra Febem, nem pra casa de recuperação. Tem que deixar o cara na rua pra continuar sendo aliciado pelo tráfico de drogas. Mas essa foi a decisão do STJ, né, interprete da maneira como você quiser. Na minha opinião, o STJ, num grande desserviço à nossa sociedade, né, agora numa súmula, que ainda não é vinculante, mas já vale pras decisões do tribunal, diz que só depois da terceira vez que o menor é apreendido com drogas é que ele pode ser encaminhado pra Febem, pra casa de recuperação. Aí o camarada vem de droga, volta pra rua depois de ser preso e vem de droga de novo. Até o dia que ele pega uma arma, meu camarada, pra poder te matar, matar alguém da sua família. Por isso que eu repito e digo sempre, a impunidade é o grande combustível das tragédias brasileiras. É o grande combustível das tragédias brasileiras. Ou a gente discute lei com seriedade, pra punir gente que tá infringindo a lei, né, e manter... Primeiro, o adolescente precisa ser tratado, eu concordo. Mas também não adianta passar a mão na cabeça do adolescente infrator. Quando você fazia uma coisa errada, o que seu pai e sua mãe faziam com você, Alexandre? Castigo, né? Nem que por isso fosse preciso dar um tapinha no traseiro, não era isso? Agora, adolescente infrator continuando uma boa, tem direito a visita íntima, se quiser fumar maconha dentro da Febem, fuma, porque dá um jeito de passar. Aí o cara se acostuma com essa vida boa, meu camarada. E não há quem coloque esse menor na linha depois. Vai virar um adulto mais do que infrator. Vira um adulto assassino, né? Infelizmente. Pode vir comigo aqui, olha. A justiça de Bertioga ouviu ontem testemunhas de acusação e também de defesa, no caso Graziele. A menina morreu atropelada por uma moto aquática em fevereiro deste ano. Em depoimento, a mãe da criança apontou falhas no sistema de saúde da cidade. É que nem na praia tinha socorrista, não é isso? Não tinha guarda-vidas. Precisa o helicóptero Águia da Polícia Militar chegar depois de 30 minutos para poder levar a menina para o hospital. E aí a menina, infelizmente, não resistiu. Não resistiu. E aí para emendar, no hospital de Bertioga, que tem ali ao lado de Bertioga, a Riviera de São Lourenço, com uma população flutuante enorme, que vai de gente para essa região do litoral de São Paulo. Em época de temporada é um negócio impressionante. Se tem lá um treco que você precisa atender mais de cinco pessoas, você não atende. Não tem estrutura. A mãe está dizendo que o hospital também não tinha estrutura para salvar a pequena Graziele. Quem é que tem as informações? Olha, o Guilherme Pradela tem os detalhes e traz para a gente. Olhe na notícia. O pai e a mãe de Graziele, junto do advogado da família, chegaram por volta da uma da tarde ao fórum da cidade. Os dois estavam muito abalados. No depoimento da mãe, que durou cerca de 30 minutos, ela contou como aconteceu o crime e do descaso na hora do atendimento médico da filha. Se ela tivesse sido socorrida naquele momento, ela ainda poderia estar aqui comigo. A preocupação maior que eu estou vendo é musclar que não houve omissão de socorro, mas houve sim, foi uma conduta desumana em omitir esse socorro. Tudo foi desumano ali. A demora no socorro, a demora no resgate, a falta de equipamento no hospital de Bertioga. Onze pessoas foram intimadas pelo juiz para prestar depoimento aqui no fórum de Bertioga. Outras nove testemunhas também devem ser ouvidas, só que por meio de cartas precatórias, no prazo de 120 dias. A audiência foi acompanhada pelo advogado de defesa dos três réus e do advogado da família de Graziele. Apenas o dono da mota aquática não compareceu. Um dos principais depoimentos foi o do diretor do Instituto de Criminalística de Santos. O perito judicial do Instituto de Criminalística deixou enfatizado claro, sobretudo que o adolescente ligou a moto, ou seja, o jet ski, a moto náutica, e acelerou. A defesa alega que teriam acontecido erros durante a perícia. O perito falou aqui, muito claro, que o software utilizado pela polícia para fazer a perícia em local diferente da delegacia, era um software pirata. Ele só não estava licenciado pelo fabricante, mas o software é o software do fabricante do jet ski. Graziele morreu em um sábado de carnaval, no dia 18 de fevereiro deste ano, quando foi atingida por uma moto aquática na praia do Guaratuba, em Bertioga. Segundo testemunhas, um adolescente de 13 anos pilotava a moto aquática em alta velocidade. O veículo então atingiu a menina que brincava na beira d'água. O padrinho do adolescente e proprietário da moto aquática, José Augusto Cardoso Filho, o mecânico Tiago Veloso Lins, proprietário da marina, e seu mecânico Ailton Bispo de Oliveira, serão acusados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Olha, nós vamos continuar acompanhando o caso da Graziele, agora é duro sem imaginar que ninguém vai ser punido. Primeiro porque os caras têm dinheiro pra caramba, podem contratar advogados muito bons, advogados que aproveitam as brechas da lei. Segundo, porque tem um menor envolvido, vão tentar jogar a culpa no menor pra levar a cara dos responsáveis. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Já estou falando aqui, faça-me o favor, fiquei feliz agora que eu tava lendo aqui nas mensagens do Facebook, o pessoal tá dizendo, ó, esse jargão aí já faz parte do meu dia a dia, tem gente falando desse jeito em casa. Diz que tem até gente pequenininha, ó, mãe, faça-me o favor, hein, mãe? Tá bom. Obrigado, viu? Sensacional. Olha, quero ver as imagens do transporte público. Se você não é levado que nem sardim lá, tá levado que nem gado. Aliás, no gado, dependendo do gado, vale mais do que você, viu? Porque os caras transportam boi aí de reprodução, vaca, né? Como é que fala? Vaca o quê, Alexandre? Vaca parideira, é isso? Na Minas Gerais é assim, rapaz. Leva essas vacas que ganham prêmio, né, os bois, cavalo, melhor do que levam gente dentro dos ônibus. Olha a situação desse ônibus completamente lotado. Ô, Vinícius, que linha que é essa mesmo? Linha 173, é o Jardim São Gabriel, muito perto da Band aqui, inclusive, hein? Ah, e ó, é perto do hipermercado que tem aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, onde não para de sair empreendimento imobiliário. Tem prédio um atrás do outro sendo construído. Você imagina aumentando o número de gente para circular aí um ônibus desse tamanhinho carregando essa gente toda. Ô, meu, faça-me o favor, hein? Nós procuramos a Indec para poder responder isso aí ontem. O que a Indec disse, hein? Vai revelar a questão do transporte público? Ah, Deus do céu. Enquanto o Vinícius procura lá a resposta da Indec, tem o que tem de participação de gente metendo a boca no transporte aqui. É um negócio impressionante. O Vanderlei Braga. É uma bela porcaria, inclusive o monopólio criado no transporte público de Campinas. A Valéria. Os governantes estão se lixando para o povo. Quem mais? A Ângela. Rodrigo, o nosso transporte público é péssimo. Semana passada, meu esposo pegou o ônibus da rodoviária até Sousas. E você acredita que o motorista passou tão perto de uma árvore que o vidro espatifou em cima dele? Você imagina a velocidade que esse motorista estava, está dizendo aqui a Ângela. Terrível, hein? Terrível. O Rildo. Sinceramente, uma coisa é fato. No horário de pico, meu amigo, não há transporte público que dá conta. Lógico que tem que dar conta. Você paga uma bala para andar de ônibus aqui em Campinas, três pau, cara, para você andar de ônibus. De metrô em São Paulo, você paga menos no horário de pico, sabia? Você chega a pagar a tarifa do trabalhador lá, R$2,50, R$2,45. De metrô. Onde você geralmente vai sentado, tem metrô agora com ar-condicionado, não para no congestionamento. Agora aqui em Campinas, não, você vai que nem sardim em lata. Ah, terrível, hein? Aí o nosso telespectador confirma que, olha, a população de Campinas, imagina quando todo mundo sai de casa para trabalhar às sete da manhã. É muita gente, é muita gente e pouca qualidade no transporte, isso sim. Mandar um abraço aqui para a Márcia, também para a Cleusa. Nossa, Rodrigo, em Valinhos também é um absurdo, faça-me o favor. À noite é um horror pegar o ônibus, tanto nos bairros para a rodoviária quanto da rodoviária para os bairros. A Fabiana, no bairro onde eu moro os horários de pico são um caos, só tem van e fica tudo lotada. Isso quando eles não resolvem pular o horário e assim vai, tem mais de 100 participações aqui, quer dizer, já atualizei aqui, já são quase 200 participações, o pessoal está participando e metendo a boca aqui no transporte público. Ó, pode ser no Facebook, pode ser também no SMS, manda para cá a sua informação. O que é que você pensa do transporte público de Campinas, hein? Essa linha 173, ele precisa um revê, hein? Não vai mandar ninguém da Indec lá para olhar que um micro-ônibus não é suficiente? Aí o que acontece? Olha só o que acontece no flagrante, olha, nessa imagem. O ônibus está tão lotado que quando ele para em frente do ponto, a moça vai embora, ela olha o ônibus lotado, fala, não tem condição de pegar ônibus, eu vou a pé, eu vou a pé. Ah, faça-me o favor. Pode me passar, Vinícius, a resposta aqui no ponto, que eu vou trazer a resposta da Indec, que aqui a gente ouve todos os lados, mesmo que esses lados nos deem resposta padrão, que é o que acontece na maioria das vezes. A Indec informou o quê? Que não tem oferta? Ah, que não... A Indec disse isso, que não é a situação das imagens? Então a imagem está mentindo. Então todo mundo aqui está muito louco, tomou chá de cogumelo alucinógeno e está vendo coisa que a Indec não está vendo. A Indec teve a cara de pau de dizer para a gente que nessa linha aí está tudo equilibrado. Tem ônibus suficiente para carregar o número de passageiros e a demanda. Só que todo dia é assim, meu camarada. Todo dia é desse jeito. Ou nós aqui tomamos um cogumelo alucinógeno, ou o pessoal da Indec está precisando passar no oftalmologista. Hein? Ah, faça-me o favor! Faça-me o favor! O pessoal está dizendo que vai assistir o debate da Band hoje só para ver o que os candidatos a vice-prefeito vão propor para o transporte público de campanha. O pessoal é rápido, hein? No torpedão é o Lucas, com o final de telefone 2653. Rodrigo, o trabalhador campineiro é transportado como boa em caminhão. Pau de arara! É o Vitor, com o final de telefone 1236. E assim vai, hein? Assim vai. Vem comigo aqui, olha. Em um telefonema ao corpo de bombeiros de Campinas, um homem confessa ter matado a esposa na frente do filho de sete anos. É o áudio que a gente mostrou agora há pouco. Você vai ver a reportagem completa. É duro imaginar que o cara teve essa frieza, hein? Teve essa frieza. Olha, no áudio divulgado pela Polícia Civil, você vai ouvir até o choro da criança no fundo, viu? Tamanha barbaridade do crime. Alícia Manjavá, que tem os detalhes e traz pra gente. Deixa eu ver. Olho na notícia. No meio do dia, o corpo de bombeiros recebe uma ligação em comum. Na linha, um homem confessa o crime que acabou de cometer. Oi, amigo, eu acabei de matar minha esposa, né? Desconfiado que a esposa Cristina de Oliveira dos Santos o traía, Rodrigo Ribeiro dos Santos acabou com a vida dela. A dona de casa foi morta em frente ao filho de sete anos e da sobrinha de dez que morava com o casal. Depois de cometer o crime, Rodrigo levou as crianças até a casa da tia e fugiu. Ofegante e ainda no local do crime, ele tenta justificar o que fez. Ah, não, eu não tô aguentando mais, né? Não tô aguentando mais. Qual que é o seu nome? Rodrigo. No meio da conversa entre o suspeito e o bombeiro, é possível ouvir o choro de uma criança que se desespera ao ver a mãe morta. Quem tá chorando aí? Meu filho. Depois de matar Cristina, Rodrigo desapareceu por quase uma semana e só se apresentou à polícia nesta terça-feira. Em depoimento, ele afirmou que fugiu para Belo Horizonte. Lá, ele teria tentado acabar com a própria vida, mas foi parar no hospital, onde os médicos chamaram a família dele. Eu tava louco. A gravação telefônica se torna agora a principal prova dos policiais na comprovação do crime. Olha, nós vamos mostrar de novo, porque eu acho que teve gente aí que não conseguiu perceber direito o tamanho da besteira que esse cara fez. Eu digo besteira porque ele... Ah, eu tô louco. Foi lá e matou a mulher, meu. Você vai e mata a mulher? No meio do nada? Ah, você tá de brincadeira comigo, hein? Nada justifica. Nada justifica um negócio como esse. E aí é um caso inusitado, porque que bandido que liga pra polícia pra falar matei, eu roubei. Deixa eu... volta aí que eu vou ouvir esse trecho de novo. Ah, esse tá sem áudio, é só o copião, mas dá pra ler ali, ó. Não tava aguentando mais. Como é que é o seu nome? Rodrigo. Ainda é meu xará ainda o cara, velho. O cara fugiu pra onde? Pra Belo Horizonte? Nesse país é assim. Você pode premeditar o crime. Fala assim, hoje eu vou matar fulano. Aí você passa um ano premeditando o crime. Você vai, você compra a arma, né? Você desenha no papel os passos que você vai seguir. Por onde que você vai entrar na casa. Quantos tiros você vai dar na pessoa. Se ela vai tá de roupa azul, cor de rosa ou vermelho. Aí você vai, mata a pessoa, foge do flagrante. Aí você volta na cara do delegado e diz pro delegado, Ah, fui eu que matei. Matei mesmo. É, tirei a vida daquela pessoa. Mas o senhor não pode me prender, Zé Bobinho. Né? O senhor não pode me prender, delegado. A lei não deixa prender. Aí o delegado não pode prender, porque passou flagrante, meu. Ô, ah, faça-me o favor. Faça-me o favor. É o único país do mundo onde você pode planejar um assassinato, matar e na hora que você foge do flagrante, o delegado não pode prender. O delegado fica de mãos atadas, porque a lei manda soltar. Não é culpa do delegado, é que a lei manda o delegado agir dessa maneira. Você viu, o cara matou, foi lá pra Belo Horizonte, aí um belo dia ele falou, ah, já não tem mais flagrante. Deixa eu voltar lá na delegacia e contar o que aconteceu. Foi lá, contou pro delegado que matou a mulher na frente do filho, na frente do filho e tá em liberdade. É impunidade que não acaba mais, hein? Ah, deixa eu ouvir de novo o cara ligando lá no bombeiro. Dá pra ouvir aí? Olho na notícia. Oi, amigo, eu acabei de matar minha esposa, velho. Ah, não, eu não tô aguentando mais, velho. Não tô aguentando mais. Qual que é o seu nome? Rodrigo. Quem tá chorando aí? Meu filho. Eu tava louco.